Meu nome é Michel Borges, tenho 25 anos, estou classificado para as Olimpíadas no Rio 2016. Comecei no boxe com 10 anos de idade, pelo incentivo do meu pai. Desde lá, desde então, nunca parei de treinar. Sempre vim treinando, lutando a cada dia. Estou classificado para os jogos, né? E com certeza tenho muita honra de ser no meu Brasil. E literalmente estou em casa, porque é no Rio de Janeiro também, onde eu nasci, fui criado. E conto muito, muito com a torcida brasileira. Tenho certeza que isso é um ponto muito positivo, que eu me sinto muito bem quando luto em casa. Tenho certeza que essa energia positiva aí vai mover, vai fazer a diferença. E vou trazer um resultado maravilhoso, vou poder dar muito orgulho para a nação brasileira.